E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossa aula sobre evolução histórica dos direitos humanos? Bom, então, como a gente falou na aula passada, a Carta Magna foi um grande documento assinado na Idade Média e ela foi assinada pelo rei João da Inglaterra em 1215 e vai estabelecer uma série de direitos aos estamentos superiores. A Carta Magna é amplamente vista como um dos documentos legais mais importantes no desenvolvimento dos direitos humanos e é um ponto de viragem crucial na luta para estabelecer a liberdade como um direito humano. O valor da liberdade é o que vai despontar no embrião da história dos direitos humanos. Na Baixa Idade Média, a Europa começa a viver um período cheio de invenções técnicas que vão revolucionar toda a história produtiva, toda a estrutura produtiva. Nas cidades comerciais da Baixa Idade Média, vai ter início a primeira experiência histórica da sociedade de classes, no qual a desigualdade social já não vai ser mais determinada pelo direito, mas ela vai passar a resultar principalmente das diferenças de situação patrimonial das famílias e dos indivíduos. E com o desenvolvimento do comércio e da arte de navegação, passa a ser exigido um mínimo de segurança e certeza na vida dos negócios, que vai supor a necessidade de uma limitação do tradicional arbítrio do poder político. Bom, então, durante os dois séculos que vão suceder, a era que se convencionou a chamar de Idade Média, a Europa vai conhecer um extraordinário recrudescimento da concentração dos poderes. É nessa época que vai se elaborar a teoria da monarquia absoluta de Hobbes e Jean Baudin, e também é a época que vão se estabelecer os primeiros impérios coloniais ibéricos ultracentralizadores. Já na Inglaterra, no século XVII, as devastações provocadas por uma guerra civil e os então desmandos da monarquia vão passar a reafirmar os valores que então estavam declarados na Carta Magna de 1215. Então, vai generalizar a consciência dos perigos que são representados pelo poder absoluto, tanto da realeza dos Stuart, quanto dos que então haviam sido produzidos por uma ditadura republicana que havia sido estabelecida. Então, nesse contexto, ocorre então a chamada Revolução Gloriosa, em 1689, e é elaborada pelo Parlamento da Inglaterra a Declaração dos Direitos, ou em inglês Bill of Rights, que vai impor aos soberanos Guilherme III e Maria II, uma série de limitações e um ato que vai declarar os direitos e a liberdade dos súditos. Bom, a Revolução Inglesa, no século XVII, vai ser a primeira manifestação da crise do absolutismo e o fim definitivo da possibilidade da existência da monarquia absoluta na Inglaterra. A partir daí, a teoria do direito divino dos reis vai ficar abalada. A Revolução vai concretizar, em definitiva, a vitória do parlamento sobre o rei. E John Locke vai ser o grande teórico da Revolução. Sua obra foi publicada entre 1685 e 1720 e vai refutar a monarquia absolutista, defender o governo liberal e o seu livro se chama Um Tratado sobre o Governo Civil. Bom, então, para Locke, o governo deve ser exercido pelo parlamento, que vai representar os interesses do povo. Então, a Bill of Rights e o habeas corpus, que são as duas declarações de direito da Inglaterra, emanadas na Revolução Inglesa, não beneficiavam indistintamente todos os súditos, mas, principalmente, os dois primeiros estamentos do reino, que é o clero e a nobreza. Bom, a novidade aqui é que a sua formulação é mais geral e mais abstrata do que o texto da Magna Carta, de 1215, e a garantia dessas liberdades vai acabar aproveitando, e muito, a burguesia rica, a nova burguesia rica. Pode-se mesmo afirmar que, sem esse novo Estatuto de Liberdades Civis e Políticas, o capitalismo industrial e a Revolução Industrial dos séculos seguintes dificilmente teria prosperado. É a partir da Bill of Rights que o poder monárquico vai ficar submetido ao legislativo inglês, o parlamento, e vai definir também a estrutura do sistema monárquico parlamentarista na Inglaterra, que vigora até os dias de hoje. E a declaração também vai estabelecer direitos individuais, principalmente no tocante, a garantia da propriedade privada. Então, tudo bem até aqui? Além disso, vai ser estabelecida também a autonomia do poder judiciário, retirando as interferências do rei sobre o sistema jurídico, e, além disso, o monarca não vai poder mais obter recursos para uso pessoal sem antes ter aprovação do parlamento, e, além disso, qualquer lei só poderia ser sancionada com a prévia autorização do parlamento. Bom, então, a instituição-chave para a limitação do poder monárquico na Inglaterra e a garantia das liberdades da sociedade civil vai ser o parlamento britânico. E, a partir da Bill of Rights, a ideia de um governo representativo, ainda que não de todo o povo, mas, pelo menos, das camadas superiores, vai começar a se firmar como uma garantia institucional que vai ser indispensável às liberdades civis. Então, tanto na Revolução Gloriosa quanto a criação do Bill of Rights vão significar o fim definitivo do absolutismo na Inglaterra, e o parlamento, que era composto basicamente por membros da burguesia, vai ganhar um poder e vai se tornar a principal força política da Inglaterra no final do século XVII. Então, essa ampla mudança vai ser determinante para a criação do Estado burguês e o avanço do capitalismo, da Revolução Industrial, e, com o fim do regime absolutista, vão se abrir a base para o estabelecimento dos direitos civis, das liberdades individuais, sendo que o estabelecimento desses direitos vai ser estritamente ligado com a delimitação do poder estatal. Bom, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai continuar falando da Revolução Inglesa e da evolução histórica dos direitos humanos. Até o próximo vídeo.